Fala galera, beleza? Aqui é o Lontro, estamos de volta aí com a nossa série do jogo do pica-pau E vamos aí pra parte B do navio pirata Show de bola Vamos pegar aqui esse cifrão, né? Quem viu o episódio anterior sabe que eu Dei nenhuma sorte aí, né? No caça-níquel Acabou que a gente perdeu vida Show de bola Aqui é o esquema de sempre, esse jogo aqui Na verdade tem umas partes bem repetidas Essa questão aí de ficar pulando em plataformas e tal Vai se repetir aí até o final do jogo Pô, eu lembro que quando eu era menor Até essa parte aqui eu achava difícil, cara Vamos pegar essa parada aqui Ali o macete que eu dou é... É quando você vê que acabou o W Você vai e pula Se você for até o final você acaba morrendo O que é isso? Não tem de nada, bugou tudo A gente meio que derrapou ali Esquisito Vamos tentar fazer certinho agora Não sei se a gente parece que escorregou ali Sei lá o que aconteceu Seguindo aqui na tranquilidade Na suaveira Esses daí com arma São dois hits agora, né? Pra A gente acabar com eles Ali se eu salto um pouco antes Eu acho que a gente ia cair e ia morrer Esse abismo aqui, hein? Bem louco aí o cenário aqui desse jogo Aqui a gente tem que pular e... E atacar pra não cair Aqui é meio complicado Tá, não é daqueles que fica invisível Fiquei preocupado Mas tá indo, tá fluindo Tamo passando aí até que consideravelmente bem também E tá bem bacana Eu tô curtindo fazer a série Um jogo aí que eu tava com saudade de jogar Engraçado, tem uma porta do lado de lá, né? Foi a que a gente começou Nem me recordo Tá, vamos lá Essas partes aí Com a câmera de lado Show de bola Beleza, hein? A gente passa aqui, passa aqui Que isso, tamo passando na tranquilidade pura Tem que ficar atento Se não tem pegadinha aí nesses lugares Pra gente não morrer de bobeira Olha lá, esse cara aqui deu mole Tá, aqui eu tô ligado Que é pra fazer Que eu me lembro dessa fase A gente tem que vir aqui por cima Esse aqui veio nervoso, hein? Veio correndo atrás da gente, mas Acabou que não deu em nada Aqui a gente tem que pegar a bomba Pra pegar a bomba a gente usa o botão de ação, tá? Caso você esteja se perguntando A gente tem que acertar ali Pra explodir a parada toda Acabou que acertei a água, né? Vamos tentar de novo Putz, errei de novo Ué? Será que jogar sem pular ajuda? É, acho que foi melhor Ainda ficou faltando um baú Se a gente não explodir todos Aquela porta ali não libera, não Então a gente vai tentar Acertar ela ali Agora Vai ficar mais complicado, né? Qualquer coisa eu acelero Essa parte do vídeo até eu conseguir Quase, hein? Agora vai Então a gente destranca aí Já pode seguir Na tranquilidade É, tá aí Segundo o boss do jogo Isso aí é bem fácil, né? Não é nem um boss direito Que eu acho que é Até fácil demais Só fica mandando ali Tem que ficar atento, ó Que ele manda essas bombas Que explodem mais rápido Tanto que a gente até deu mole ali Tem essas daí, ó Que vão demorar mais E tem que ele manda Que demora menos Para explodir Ó Ficar atento Vamos esperar ele mandar outra aí Vamos ficar pau Pega esse aí Acabou que eu estou errando tudo, né? Eu falei que é fácil E eu estou Dando mole aí Olha lá Isso aqui dá o chamado Negócio de fácil Agora foi Até que foi um tempo Considerável também Vamos salvar sim É pessoal, então Até o próximo episódio Valeu E fui Tchau 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 Tchau